Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e bora falar um pouquinho sobre a carteira pública E eu peguei mais IRB e mais Cogna, é carteira 9,66% negativa, tá galera? Dia de queda, para de ficar ansioso, é só um dia, amanhã tem outro, depois tem outro, depois tem outro Fica tranquilo, renda variável varia, não aguenta pressão, vai para a perda fixa, que no caso é a renda fixa Mas, renda variável varia, você precisa aprender a ficar calmo, não tem porque ficar apreensivo Se você está apreensivo, é dois motivos, ou melhor, é um só, é dinheiro que você não deveria ter colocado lá Se você está sentindo falta daquele dinheiro, não consegue ver ele oscilar para baixo Só fica feliz quando oscila para cima, só comemora, só aceita quando oscila para cima É melhor você ir para a renda fixa, tá? Então, voltei aqui, peguei 300 ações de IRB e 500 de Cogna aqui na carteira pública Somando aí os maiores aportes até hoje, R$2.037,00 aqui em IRB e R$2.157,00 aqui em Cogna Acho que é um aporte tão grande quanto esse, foi apenas aquele do Carrefour Acho que foi isso mesmo, e mais nenhum outro, tá? E nós temos também nossa querida Oi aqui, a R$2.22,00, R$1.998,00 Então, Peter, por que você pegou Cogna e IRB ainda mais hoje, nesse dia de queda, tá? Simples, porque são empresas que eu já confio e acredito na recuperação delas Porque eu sei que o cenário econômico no Brasil não está fácil e nem simples Tem balanço da IRB hoje e teve uma notícia boa de Cogna hoje também E eu acredito na volta da normalidade das duas empresas, inclusive de Cogna Junto com a normalidade do país e a volta às aulas, etc E a reestruturação da empresa que é enorme, tá? Então, siga o tranquilo, peguei mesmo, gastei quase todo o saldo aqui Sobraram R$386,27, tá bom? E aí, coloquei esses aportes aqui na carteira Em breve, vocês vão ver como isso aqui vai dar um ganho bem interessante para a carteira, tá? A carteira está bem desvalorizada Como a de qualquer outra pessoa que trabalha a posição na ponta compradora hoje O mercado caiu, quem está comprado faz o quê? Senta e espera, tem que ter paciência Peter, por que você pegou Cogna e IRB e quanto que você pegou? Normal, vou falar para vocês então Peguei IRB na abertura, peguei as duas na abertura Mas IRB eu peguei a preço de abertura mesmo, R$679 aqui Não queria me arriscar Então eu peguei mesmo a R$679 Dava para ter pego a R$668 tranquilamente? Dava, tá bom? Já é um suporte muito conhecido aqui do canal Inclusive, a gente já falou sobre ele Mas, abriu muito perto do R$682 Fiquei com medo que batesse e desse uma decolada IRB não é estranha por fazer esses movimentos, tá bom? Então eu peguei a R$679, eu tenho outras duas posições de IRB Que é ali no R$784, no R$727 e agora no R$679 Reforçando as posições de IRB na carteira pública Lembrando que eu também tenho bastante IRB na minha carteira privada Então eu falo, eu faço e eu mostro que é a carteira pública para vocês, tá bom? E Cogna pegou a quanto, Peter? Galera, Cogna eu abri aqui para pegar no R$427 Aqui que foi o preço ali, mais ou menos, que fechou o dia anterior Mas o ativo ali começou o dia abrindo loucamente para cima Como eu não queria arriscar perder o bonde, eu pago o pedágio Então eu deixei uma ordem aqui no R$435 Ele já abriu me executando aqui Então eu entrei em R$435 aqui em Cogna Que fecha aqui abaixo do R$427 Mas foi um dia de queda no mercado E um ativo como Cogna e IRB também São empresas que estão devendo, ainda vão mostrar serviço Ainda vão mostrar a melhora Naturalmente caíram hoje no mercado E assista lá o fechamento diário Que eu comentei uma estruturazinha aqui De Cogna que está sendo criado, tá bom? Então assista lá o fechamento diário Também comentei sobre IRB lá E talvez aí hoje se sair a tempo, né? Não vou me matar de esperar Balanço do IRB eu trago aqui no canal O JHSF também Se não trazer, trouxeram hoje, trago amanhã Fiquem tranquilos, tá bom? Então era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês Cogna e IRB Agora eu tenho 3 posições de Cogna E 3 posições de IRB aqui na carteira Sigo tranquilo e focado no longo prazo Não estou tenso Você não deveria estar também, tá bom? Renda varável varia Coloca isso na cabeça, beleza? E lembre-se Por que eu estou nervoso? Porque você deve ter colocado o dinheiro Que não deveria, tá bom? Então like no vídeo Se inscreve aí Compartilha com todo mundo Carteira pública do canal Fazendo mais uma atualização E a gente segue aqui Operando juntos Nessa carteirinha Rumo aos 100 mil Beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau